Olá, seja bem-vindo. Você está no EXP com Linguagens e com Cláudia Fumi. E um texto aqui que tem uma imagem que já chamamos nossos olhos, né? Mas para um pouquinho e corre para o comando. Nós temos assim, na obra Campo Relampejante, a gente está vendo aqui Campo Relampejante, o artista Walter de Maria coloca hastes de ferro em espaços regulares. São essas hastezinhas que a gente está vendo aqui, né? Em um campo de 1.600 metros quadrados no Novo México. O trabalho faz parte do movimento artístico Land Art, que trata de quê? Bom, aqui nós temos uma prova que exige, uma questão que exige da gente, o reconhecimento daquilo que seria a Land Art. E nós temos aqui a constituição da cena artística marcada pela paisagem natural, modificada pela multimídia. Bom, ele disse que colocou hastes de ferro em espaços regulares, em um campo. Então, não foi a multimídia, não foi uma montagem. Não é essa relação. E olha aqui o cuidado, 77. 77, tá? Letra B. Ocupação de um local vazio. O local era vazio, ele colocou essas hastes. Sem função específica, a gente não está vendo aqui que é um pasto, que é uma plantação. Passando a existir como arte. Sim, quando ele coloca as hastes aqui, ele coloca aí a configuração do que seria um espaço, que virou agora uma obra. Está aqui, ó. Campo Relampejante. Tá? Então, ocupação de um local vazio. Ok. Porque ele foi lá em 1.600 quadrados de terra, sem função específica. Ok. Porque a gente observa aqui que não tem nada. Passando a existir como arte, porque ele passa a chamar de obra Campo Relampejante. Ok. Mas, para que a letra B seja a nossa resposta, você vai marcar o que está errado nas letras C, D e E. Na letra C, nós temos utilização de equipamentos tradicionais como suporte para atividade artística. Olha, 1977, equipamentos tradicionais. Você pegar um campo vazio e colocar hastes, a gente não tem nada de tradicional aí. Letra D, divulgação de fenômenos científicos. Seria aqui olhar para o relâmpago. Que dialogam com a estética da arte. Nós não temos essa divulgação de fenômenos científicos. Nós temos apenas um relâmpago ali. Então, a letra D está errada. Exposição da obra em locais naturais e institucionais abertos ao público. Onde é que está a prova de que ele é institucional? Não tem. Então, está errado também. E a gente confirma a nossa letra B, que já tinha passado, inclusive, por um checklist. Tudo ok? É só isso. É simples, porque a gente sabe o que está fazendo. A XP resolve para você. A XP resolve para você. A XP resolve para você.